Fala rapaziada, saudações Rubro Negra, beleza com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Desde já quero agradecer a todos os inscritos mais uma vez. A meta, a marca era chegarmos aí a 5 mil inscritos, galera. E já chegamos aí a 6 mil inscritos aqui do canal Almeida Fla. Muito obrigado a todos os inscritos aqui do canal. E rumo a marca aí de 7 mil inscritos. Já estamos muito próximos dessa marca, beleza? Então eu conto muito com a ajuda de você que ainda não é inscrito. Você mesmo que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se, dê essa ajuda, beleza? Agora se você já é inscrito, muito obrigado de coração. Deixe o like que é muito importante. Sinta o dedo do like, compartilha e ativa o sino das notificações para você não perder nada aqui do canal. Beleza, galera? Então é o seguinte, quero falar aqui sobre o Edmundo. O Edmundo aí que na sua carreira sempre foi metido em polêmicas. O Edmundo é aquele cara que tem o teto totalmente de vidro. O Edmundo não tem moral para querer falar de ninguém. Não tem moral para querer atirar pedra no telhado de ninguém. Até porque o telhado do Edmundo é totalmente de vidro e trincado. Trincado. O Edmundo falou sobre o Bruno Henrique que deu aquela declaração ao sair de campo. Vou deixar essa declaração aí para vocês lembrarem. Para ganhar da gente tem que ser assim. Mas a equipe está de parabéns pelo desempenho, pela atitude. Só deixar um recadinho, nós estamos brigando para o título. E eles, eu não sei o que eles estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. Porque isso aqui é o que eles queriam. Tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. O Henrique está ali o tempo todo falando. E a gente tem que ter a cabeça no lugar. Porque nós estamos em outro patamar. Pois é, galera. O Bruno Henrique que deu essa declaração aí. E não mentiu. O Flamengo está em outro patamar. O Flamengo está brigando por títulos. O Vasco está brigando por quê? O que o Vasco está brigando hoje? Para não cair. Simples assim. Então o Flamengo está em outro patamar. Isso não se discute de jeito nenhum. O Edmundo não gostou. Não gostou e disse que o Bruno Henrique foi mal educado. Foi desrespeitoso com a instituição do Vasco. Mas o Edmundo não... É como eu falei. Tem teto de vidro. E o passado do Edmundo condena ele. Se liga só. Eu acho que está de parabéns. Toda a equipe do Vasco. Mostrou muita garra, muita determinação. O 1x0 foi justo ou foi pouco para você? Foi muito pouco. Muito pouco. O nosso time é 10 vezes melhor que essa... É, meu caro Edmundo. Não tem como você querer tirar pedra no telhado dos outros. Se o teu passado te condena, meu filho. Teu passado te condena. Então, antes de você querer criticar alguém, olhe o seu passado. Olhe para si mesmo. Se olhe no espelho, cara. Então, não venha ser hipócrita. Não venha ser hipócrita. O Bruno Henrique falou a verdade. O Flamengo está lá em um patamar muito altíssimo. Muito mais alto que o teu time. O teu time que briga só para cair. Só para cair. O Mengão está aí disputando uma final da Libertadores. Se Deus quiser, vamos ser campeões. E muito perto, muito perto de conquistar mais um título do campeonato brasileiro. Então, Edmundo, para de ser fanfarrão. É engraçado que vocês da mídia, da imprensa bairrista, ver como algo grosseiro, desrespeitoso, essa declaração do Bruno Henrique. Mas o que a torcida do Vasco lá fez no final do jogo? Onde até os jogadores deram pilha para aquilo. Compactuaram com aquilo. Onde a torcida, lixo do Vasco, chamou... Aí sim é desrespeitar. Desrespeitou a instituição Flamengo, dizendo que o time é time de assassinos. Todo mundo sabe. Infelizmente aconteceu a tragédia. Infelizmente aconteceu essa tragédia. Mas não tem ninguém assassino ali no clube, não. O clube não é assassino. O time não é assassino. E tudo já está se resolvendo. O Flamengo já tomou todas as providências cabíveis. Está tomando até hoje. Então, Edmundo, vocês da imprensa bairrista, que gostam de meter a porrada no Flamengo, olha também com outros olhos. Vê aí o que a torcida do Vasco fez. Desrespeitou a instituição. E os jogadores do Vasco também deram corda para isso. Deram pilha. Compactuaram com isso. No final do jogo, onde acabou 4x4 naquele Flamengo e Vasco. Então, Edmundo, antes de atirar pedra no telhado dos outros, lembre-se que o seu telhado também é de vidro, meu camarada. Então, é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Aguardo vocês aqui em outro vídeo, beleza? Saudações, Robro-Negres. E aí Obrigado.